Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, deixei likezinho no vídeo, vídeo de um minutinho, agora chegou, temos aqui uma ombreira, passa, um Prime para pistola, bom, outro Prime aqui para pistola, também bom, infestado e igreinir, para postura, esse aqui é legal, vulcanis dando ígneo e chance de status legal, Prime Firestorm, a raio explosão, esse é bacana, uma arma curva, ornamento, passou, grifo deste para lá, opa, vale a pena, paletinha de cores, efemera lotus muito bom, ouro que ela esquece, uma prisminha, legal, opa, super vandal, uma arma boa para maestria, essa aqui é muito boa, é muito raro vir, raro, 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 custa platina, e é caro isso aqui, viu, temos aqui uma espiragem, passa, taxon, grifo, skin, passa também, uma skin também, e principal isso aqui, gente, Volt Prime, relíquia está disponível, aproveita, vem aqui pegar, pega a sua, temos aqui uma sinandana também, temos aqui outra máscara de skin, e passa, e o Inaros, falou gente, deixa o like no vídeo, rapidinho, curtinho, e aproveita que o barulho chegou. Tchau, deixa o like no vídeo, tchau.